Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Nosso vídeo de hoje é nosso livro paradidático Balançando Sonhos, ok? Esse livro é cheio de surpresas, permite sonhar, imaginar, colocar-se no lugar do outro, enxergar a vida de uma outra forma, através dos mais puros e profundos sentimentos. Trabalha temas como o amor, o medo, injustiça, saudade, paz, fé, violência, coragem, ciúme, morte. Crianças especiais, que expressam o que todos nós sentimos por dentro e muitas vezes não temos coragem de colocar para fora. As personagens são cheias de vida, luz e fantasia. Seja curioso ou curiosa e abra as páginas dos livros que compõem esta coleção. Venha balançar seus sonhos, perceber que as aparências enganam e com um olhar de pincel, pinte o mundo dos sonhos e fantasia, colocando para fora os seus sentimentos, ok? Então vamos começar a nossa leitura. Olha a página aqui com o balanço, olha que lindo. Está vendo? O balanço é feito de corda e restos de caixote de uvas, daqueles comprados na feira. O pé de goiaba tenta vencer o tempo, o pátio que fica fora de terra abatido. Agora é de cimento. E as raízes da goiabeira, cobertas por ele, tem mão em tornar um vulcão em erupção, querendo respirar, lutando contra o progresso. Então, vocês continuem a leitura de vocês. E cada vez que vocês forem passando as páginas, mais vontade vão sentir de fazer a leitura, né? Saber tudo o que vai acontecer nessa leitura do livro. É muito importante a leitura, né? Mas ler com vontade, tá? Ver os sentimentos que vão ser falados aqui. É muito legal. Tá? Então, até o próximo vídeo, tá bom? Fique com Deus, tudo bem? E vão balançando nos seus sonhos. Um beijo, ok? Tchau. E balançam. Um beijo.